Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço 645 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, né, sempre com muita, né, reflexão sobre política, história, sociologia, antropologia política, tentando sair do senso comum, do que foi chamada por um filósofo de filosofia das massas, né, indique o canal a uma amiga, uma amiga, é muito fácil, canal no YouTube, o Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários, né. Lembro também que nós criamos o clube, o clube de membro, é uma coisa muito legal, que eu gosto muito de fazer, é muito fácil, vocês entram no canal, dão uma olhada, aparece assim, seja membro, clica ali, tem duas formas, né, é, para fazer parte do clube, é um material exclusivo que a gente produz para o clube e tenho certeza que vocês, que vocês vão gostar, né, a gente vai postando esse material durante todo o mês, tranquilo, vocês vão ver que é bem bacana. No Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Vista, Vila está no Instagram, rouba, Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso, www.cursovila.com.br, vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Polida das Constituições Brasileiras, História do Teaturo Militar no Brasil, ou o que é fácil, www.cursosdovila.com.br, né. Estava vendo tudo no noticiário, acompanhando, lendo sempre todas as coisas, nessa nossa correria aí, dando entrevistas, várias já vão sair, eu vou avisar para vocês que falam do meu livro, né, Um País Chamado Brasil, A História do Brasil, do Descobrimento ao Céculo XXI, e nós vamos fazer um lançamento presencial no dia 13 de dezembro, segunda-feira, em São Paulo, no Shopping Genópolis, na Livraria da Vila. Tem fácil acesso ali, pelo metrô da Praça Marechal, os ônibus que descem ali, a Avenida Angélia, quem for de carro, tem um fácil estacionamento, eu vou estar lá a partir das 17 horas, já tenho conversado aí com vários jornalistas aí sobre o livro, né. Eu passei todo o noticiário, acompanhei, tem coisas que eu fico vendo, anotando e fico dando risada sozinha, falo sempre que no nosso encontro a gente precisa lembrar desses fatos, né. Note, o Queiroz resolveu dar uma entrevista para a televisão, tem coisa, né, claro que tem. Por que ele resolve dar uma entrevista agora? Dizendo que ele não tem nada contra o Bolsonaro, não tem nada contra os filhos do Bolsonaro, que nem sabia que existia rachadinha. É o oposto do que todas aquelas comunicações por WhatsApp, testemunhas, depósito, tudo que é o contrário. Se ele não tem nada disso, por que ele se escondeu ativar? A explicação é patética, ele nunca tinha visto o Asif, conhecido como o Anjo, né, nunca tinha visto e resolveu ficar lá. Sabe por quê? Que grande explicação com o Queiroz, que deve acreditar em conto de fadas ou, inclusive, podia ter ido lá com a Micheque, que hoje estava de Branca de Neve. Micheque de Branca de Neve é uma desmoralização da Branca de Neve. Ao menos a Branca de Neve não recebia dinheiro do Queiroz. E ela sim, grande Micheque, aquela que deixou a avó morrer lá numa favela. A avó que tinha sido condenada por tráfico de drogas, a mãe foi condenada por falsificar documentos. Tem outros da família, um lá que é miliciano. Mas é bacana, né? Grande, é Branca de Neve. É Branca de Neve do bolsonarismo, dos tempos do bolsonarismo. Bem, o Queiroz, ele disse que esconderam ele lá porque poderiam matá-lo e iam pôr isso na conta do Bolsonaro. Eu achei realmente uma explicação fantástica do Queiroz. Acreditem em tudo o que Queiroz disse, né? Assim como na Branca de Neve, os Sete Anões, na Cinderela, etc. Em suma, ele está dando um aviso para o Bolsonaro. Olha, estou vivo aqui, porque ele disse que quer estar junto com o Bolsonaro. Ele está dizendo, eu estou vivo. E se não chegar nada para mim aí, eu abro a boca. E se ele abrir a boca, cai o governo. Por isso que eu falo que nós temos variáveis, que é difícil a gente sabê-las e controlá-las num processo tão complexo como é política no Brasil. Imagina o seguinte, todo o cenário eleitoral de 22 pode mudar se o homem falar Queiroz. Se o Queiroz falar o que sabe das relações, poxa vida, a mulher dele estava com a mãe do capitão Adriano, que estava foragido e que foi trucidado, exterminado pela polícia militar baiana. Os 13 celulares até hoje não foram revelados, o conteúdo. E o governador Ricosta nunca falou nada sobre o assunto, né governador? Como é que foi? Ele foi trucidado, exterminado, o Adriano. Ou a mulher do Queiroz foi procurar a mãe do Adriano, que ainda nesse momento ele estava foragido na Bahia, para ajudar a esconder o Queiroz. O Queiroz sabe muito. Se o Queiroz falar, acabou o governo. Acabou o Bolsonaro, acabou a quadrilha, eleitoralmente falando. Porque aí não tem Arthur Lira que segura impeachment. Não tem ninguém. Se o Queiroz abrir a boca, cai o governo. Cai tudo. Veja, quem pode controlar essa variável? Não. A política é assim, né? É aquilo que no futebol Nelson Rodrigues chamava de sobrenatural de Almeida e que na música o grande Johnny Alfred fala, eu e a brisa, não vou cantar, fiquem tranquilos. E o inesperado faz uma surpresa, né? O inesperado pode ser o Queiroz. O Queiroz está avisando para o Bolsonaro. Ó, eu quero grana, senão eu falo. E se ele falar, caiu o governo, esse sujeito não é candidato. E a quadrilha, toda a Urcrim, né? Família e toda aquela caterva nazifascista, acabou. Porque ele sabe, ele é o arquivo, é o homem hoje mais importante da República Brasileira, é o Queiroz. Então, quando ele falou da televisão, aquilo, para qualquer, para bom entendedor, isso é muito original, meia palavra basta. Ah, e nesse espaço, a gente, né? Está um pouco à frente, né? E costumamos acertar. O Mega Sena, não. Não adianta eu me impedir. Eu só posso dizer três números das seis dezenas. 13, 17 e 22, tudo bem? Aí as outras eu não sei. Mas, é, dá para entender como é que está a questão. É clara o que o Queiroz... E se esse homem falar, muda tudo. Muda tudo. Agora, o Bolsonaro tem as suas defesas. Mata todo mundo. Manda aviso para o Bolsonaro. O Queiroz, ó, você abre a boca. Sabe a sua filha? Balbal. E eles matam. Sabe a sua mulher? Balbal. E você? Você foi para a cadeia? Meus amigos lá. E ele tem grandes amigos. Ele condecorou o Adriano através de Flávio Bolsonaro, o Jair, né? Foi na cadeia visitar o criminoso. Ele manda matar. Então, perceba o jogo. Mas, o Queiroz falar caiu. Quem imaginaria que o Pedro Collor fosse falar em maio de 1992, que falou a revista Veja? Naquela célebre capa, Pedro Collor conta tudo. Quem imaginaria? Ninguém. Eu tenho um livro, Collor Presidente, amanhã até mostro, esqueci aqui, mas mostro aqui para vocês. No início, na primeira semana de maio, ninguém falava nisso. Já estavam falando do processo eleitoral de 1994, na primeira semana de maio de 92. Aí, a entrevista mudou tudo. Mudou tudo. É assim, né? O governo Temer estava indo daquele jeito, aí tem o Joe Wesley. E o que deu? Depois teve uma sequência, né? Depois tudo aquilo, aquela corridinha fantástica do Rocha Loures. Onde está a Rocha Loures? Pá, 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 na Rua Pamplona, lembra? Pegou 500 mil reais, devolveu 465, ficou com 35, acho que era comissão, né? Para quem ele entregar a mala? Nunca ninguém perguntou, né? Mas aqui no canal da memória, se alguém encontrar o grande Temer indo para o Líbano, tirando mantimentos e remédios enchendo de políticos no avião, né? Ou indo visitar o Bolsonaro, o grande estadista. Pergunta para o estadista, que estava agora em Portugal, o estadista, o Rocha Loures, aquela mala era para quem? Porque ninguém vai dar 500 mil para o Rocha Loures e alegrem. Pergunta para o constitucionalista, o homem do semipresidencialismo, né? Então, a política é assim, aquilo foi tudo para o Beleléu. O governo Temer, então, tem essas surpresas, né? Queiroz, anotem aí, anotem, Queiroz, que pode vir novidade. E ele está anunciando, quer grana? Se não tiver grana, habla, tu habla. Aí parece aquele, o Michelangelo, o Moisés Michelangelo, que está lá em Roma, como eu já falei para vocês, fica muito escondido ali na igreja, a iluminação não é boa, é tão bonito, né? Poderia estar em tantos, acho que eu colocaria em outro lugar, mas tudo bem. Ah, lembro quando ele falou, parla, de tão bela que era a sua escultura, então, Queiroz, alguém podia falar, parla, Queiroz. E aí, se o Queiroz falar? Alita, não sei, ganha uma coisa importante. Não pensa que um elemento como esse dá uma entrevista, e por que foi dar uma entrevista agora? Né? Vamos lá, vamos lá, a gente tem de ver o que os outros não veem, né? Ver bem não é ver tudo, mas ver o que os outros não veem. É, América do Almeida, o começo da bagaceira. Vamos lá. Tem umas bobagens, aí sabatina do Mendonça, né? E Mendonça parece lá o personagem da grande família, né? E a figura patética de Davi Alcolumbre, é tudo, é tudo uma gentalha, né? É tudo uma gentalha, né? É uma gentalha, como diria a grande filósofa mexicana, a doutora Florinda, né? Mas aí estão lá, acertando, tal, que vai ter tantos votos. Vamos ver, vamos ver o André Mendonça, que é uma coisa, que é uma coisa, isso acaba sendo uma coisa patética, né? Então, isso tudo que nós estamos passando, aí tem uma outra boa, que eu queria lembrar, que tá aqui, que ele, que é engraçado, né? Antes eu queria rapidamente lembrar de uma coisa, que eu vou falar do Bolsonaro, é o foco da nossa conversa, mas foi lembrado, e com razão, a questão da pinga para o santo. Quando eu fiz referência à questão de pinga para o santo, negócio de botequim, aqueles botequim de oitava categoria, tal, não é nenhuma referência, vai lembrar as religiões de matriz africana, que usam também da utilização de bebidas, tal, nada. Inclusive, eu tenho aqui, só para mostrar para vocês, estava, deixa eu pegar aqui um grande livro, porque aqui a gente faz tudo improviso, eu podia ter colocado aqui, por exemplo, esse clássico que foi republicado pela Companhia das Letras, o Candomblé, da Baía do Bastido, grande Bastido, nós devemos muito a ele, a sociologia, aqui a Universidade de São Paulo, o tempo que ele esteve aqui, né? Todos os pesquisadores que ele formou, especialmente Florestan Fernandes, né? Então, eu queria só registrar que não há qualquer, inclusive, porque agora as religiões de matriz africana sendo atacadas por evangélicos, etc, etc, né? Lembrar, só deixar bem ressaltado, que eu fiz uma referência aí, mas não tem nenhuma relação com a questão das religiões de matriz africana, seus cultos, muito pelo contrário, muito pelo contrário, tá bom? Só para deixar também aqui. Ele diz, agora vamos ao grande, ao grande Bolsonaro, Bolsonaro se filia ao PL agora no dia 30, terça-feira, agora já mudou, agora vai ser terça, era para ser em março, depois era para ser dia 22, desse mês agora é 30, o que vai acontecer? Que vai dar tudo errado, ele vai se filiar e vai começar os conflitos regionais, né? E de grana, porque a questão central para o Bolsonaro não é ideológica, nem para o Valdemar da Costa Neto, que vende a mãe e entrega, é grana, né? E o Valdemar tá trazendo o maior inquinqueiro e um grande ladrão, e ele sabe, né? É aquela história como é boi preto, conhece boi preto, algo parecido, tem um antigo ditado, né? Valdemar conhece Bolsonaro e Bolsonaro conhece Valdemar, os dois se merecem, evidente, Valdemar era condenado no réu e condenado no processo no Mensalão, era naquela época lulista, agora é bolsonarista, é um homem de princípios, né? Grande Valdemar. Então ele se filia no dia 30. E aí, hoje ele falou algumas coisas assim, bem fantásticas. Primeiro lá no cercadinho, com aquelas pessoas ridículas que vão lá, vale um trabalho de antropologia política, lá assistir, anotar. Os antropólogos têm um olhar diferente, muito bom, viu? Olha, dá uma bela tese aqui lá. Eu sei que é difícil, não é fácil lá conviver com aquela gentalha, né? Mas dá um grande trabalho de observação, hein? Tô sugerindo aí. Ele disse assim, que tá louco, eu tô louco, essa expressão literal, né? É o nível do homem, o homem é semiletrado, idiota, né? Tô louco para entregar isso aqui. Ele disse, se ele tá louco, por que ele não entrega? Por que ele se agarra? Porque tem grana. Ele, as rachadinhas e aquele assalto. E o Bananinha, ah, você sabe que esse, da caterva Bolsonaro é o mais perigoso? Sabe por quê? Ele tá sendo instrumentalizado por gente lá de fora. Dos Estados Unidos, Steve Bannon, ele é o representante da organização terrorista chamada movimento, que tem como objetivo destruir o processo eleitoral aqui no Brasil. E o Bannon já deixou claro isso e o instrumento do imperialismo. O traidor é a figura do Bananinha e o pai. O pai é nada. O pai tá próximo da idiotia, né? Como nós já tantas vezes falando e comprovando. Então, quando ele fala isso, ele não quer se largar do poder. Ele tem aqueles capangas, ele gostou de tudo aquilo. E toda aquela gentalha verde oliva que ganha um dinheirão, que trai o exército, né? São os traidores que hoje estão servindo esse governo criminoso e por dinheiro. Não vai falar em Caxias. Deixa o Luiz Alves e ele em cima de lado. Não é Caxias. É grana. É grana. Como aqueles velhos exércitos da América Latina, né? Que dizia assim, quanto, como é que foi aquele, aquele golpe de estado? Ah, foi um canhonaço de um milhão de pesos. As pessoas falavam na Caxias, final do 19, no século 20. Virou isso no Brasil, né? Uma república bananeira, graças ao Bolsonaro e o apoio de militares que simpatizam com a grana, com o dinheiro. Não tem nada de falar em emissão de Caxias, emissão militar. É dinheiro puro. O presidente da Petrobras ganha 260 mil reais. Não é emissão. É grana, né? Então, ele tá dizendo que não quer, tá louco pra entregar? Tá louco ou coisa alguma. Ele quer, é continuar lá, porque isso significa muita grana, mas muita grana. E aí, no meio da, de toda essa, essa idiotia, ele disse, lá, tava em Itaipu, junto com o presidente do Paraguai, ele propôs, olha, uma solução pro problema alimentar no Brasil. Grande Bolsonaro, né? Grande, mas é um mito, 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 como dizem os fanáticos, que são tão semiletrados e idiotas como ele. Ele diz o seguinte, demos mais um passo na questão de criação de quilápias no lago de Itaipu. Isso passa pelo parlamento do Paraguai. Ele quer, então, criar em larga e cala tilápias no lago do Itaipu pra enfrentar o problema que nós temos no Brasil hoje de alimentação. Tilápias. O presidente paraguaio, que é um rastaquera, Mário Benítez, um marito, sequer deu atenção quando veio a palavra pra ele à idiotia do Bolsonaro, que agora quer criar tilápias. Sabe quem quer criar tilápias? Aquele cara que ele gosta, que diz que é o sexto filho, sabe? Que é um sujeito com o Lombroso, Cesare Lombroso, ao olhar e fala, opa, segura aí, esse põe de lado, né? Então, a solução do idiota do Bolsonaro é tilápia. Vamos agora comer tilápias produzidas no lago ali, no reservatório da hidrelétrica de Itaipu. E depois, no meio da idiotia, ele diz que está enfrentando a questão do crime organizado Bolsonaro na região, né? Ele está blindando toda a região. Ele diz, o seguinte, o Paraguai tem nos ajudado muito nessa questão. Inauguramos mais um radar, olha quantos, mais um, em Pontapurã, o que deixa basicamente toda a nossa fronteira blindada com esse novo radar. A gente percebe, a fronteira está blindada. O número de mortos em Pontapurã, Pedro Juan Caballero, é terrível. Do outro lado, lá do Paraguai, do lado brasileiro, é um negócio inacreditável. Ali é bang-bang, entendeu? Deixa a Tijuana, lá no México, aquilo lá é pouco, frente ao que está ocorrendo aqui. É a maior facilidade. E ele acha que colocando um radar. É um idiota, né? Ele coloca um radar para resolver o problema do crime na região e a fome, ele vai desenvolver então as tilápias e está aguardando a autorização do parlamento paraguaio. A idiotia é tão grande que até o presidente do Paraguai ignora, simplesmente deixa para lá. E ele estava num dia em que a idiotia estava mais presente do que o normal, ele já é um idiota. Ele também disse que pretende, segundo uma entrevista, chapa branca, evidente, aqui comigo ele não fala, né? O Mandrião. O Mandrião deu uma entrevista à RedeTV e disse o seguinte, eu pretendo participar de debates. Não pude participar na última eleição porque estava convalescendo. Mentira, ele fugiu, ele só participou de um, né? E ele poderia ter participado no segundo turno. Não fez por medo. Vamos lá, agora ele continua. Da minha parte não vai ter guerra. Continua. Tenho quatro anos de mandato para mostrar o que fiz. O que ele fez? Continua. Agora não posso aceitar provocação. Coisas pessoais, porque daí você foge da finalidade de um bom debate. Ou seja, ele abriu o caminho de fugir. É um fujão, é um covarde. Então, o que são coisas pessoais? Não pode aceitar provocação, não pode falar da família, mas espera um pouco. Quer dizer que você vai entrar no debate e coloca os temas que não poderão ser discutidos no debate, nem perguntados sobre isso. É ridículo. É o meio de não ir ao debate. Você acha que ele vai, esse criminoso? Ele não tem condições de falar. Eu conheço essa figura. Ele tem o olhar baixo da ignorância. Ele é um idiota. Ele tem, não só o vocabulário de 500 palavras, ele tem problemas cognitivos gravíssimos. Eu não sei como esse homem entrou na mão. Eu não sei. Eu desconfio. Mas não tenho ainda certeza. Isso, daquela forma. Claro, como é. E depois, ele não conseguiu ir para frente. Aí ele picou a mula. Ele ficou seis anos lá no exército, picou a mula. E aí ficou 30 com o parlamentar, porque aí foi aquela festa que ele fez, né? Roubando, né? Como um bom ladrão que ele é. Ele é a quadrilha, a sua orgrim, né? As rachadinhas, todo mundo sabe. E o que ele fez como parlamentar. Então, ele já está dizendo que está falando de debate, mas ele quer fugir. Está na cara que ele quer, que não quer aparecer. E aí, dentro dessa idiotia, eu tenho de destacar a vocês. Saiu uma nova pesquisa e tal. E eu até comentei isso hoje em uma palestra aí que eu fiz. A questão da onda, eu estou dizendo assim, eu, Marco Antônio Vila, é onda ou Marolinha Moura? É a pergunta minha. Sei que depois vão pegar, não tem problema. Porque é o seguinte, saiu uma nova pesquisa, eu não conheço isso, nunca tinha ouvido falar. E que mostra um número maior do que aquele cerca de 11% da Paraná Pesquisa. Um pouco maior. Não muito distante desse número. O que mostra, eu já falei, durante cerca de uma semana, o Moro está todo dia no noticiário, se faz a pesquisa, ela pega o momento. A pergunta é, e aí? Isso vai continuar até o ano que vem, a exposição dele na mídia? Não, claro. Mas isso vai ser enraizado nesse eleitorado, que seria a segunda alternativa. E vai permitir que ele chegue com dois dígitos no ano que vem? Não sei. Não sei. Nem eu, nem ninguém. A questão é se ele consegue construir apoio político o suficiente para ser um player efetivo no processo eleitoral presidencial de outubro do ano que vem. Então é difícil. Se é onda ou Marolinha. Tem uma onda e tal. Aí tudo bem. Se vai uma onda daquelas que tem Portugal lá, que empeniche, né? Onde nasceu Dom Viçoso, hein? Importante na romanização do clero brasileiro. Lembrei agora. Foi muito tempo, foi durante quase 30 anos, bispo e Mariana. Eu li a biografia que o Dom Silvério escreveu sobre ele. As más línguas diziam que o Dom Silvério seria filho de Dom Viçoso, etc. Uma vez eu fui no hospital em São Paulo, um parênteses, e eu vi um quadro do Dom Silvério. Estava uma moça, atendente. O Dom Silvério era negro, bispo. E Mariana. Estava branco no quadro. Aí eu falei, coitado, a atendente achou que era louco. Não pode ser que ela tinha razão, né? Eu falei, opa, o Dom Silvério era negro. Aí tá branco. Ela olhou assim, olhou pra mim, e ficou meio atônita. Falou, acho que esse cara é doido. Eu falei, não, eu conheço historicamente o Dom Silvério. E li o que ele escreveu sobre o Dom Viçoso. Pra aí que eu lembrei que o Dom Viçoso nasceu em Periche. Depois veio pro Brasil. É importante no processo. Um dia podemos comentar sobre a romanização do clero brasileiro, na época de Pio IX. Mas aí é uma longa história. O que eu queria destacar nessa questão... E aí eu faço se é onda ou uma marolinha. E aí ele volta com dígito, tal, sete, oito... Alguns já decretam. Olha, entrou o Moro, acabou o Ciro. Mas como? Eu vi. Como é possível você chegar imediatamente a essa conclusão? E não é... É uma fração muito pequena de tempo pra você bater o martelo. Isso não é possível. Aí é a analista de arquibancada. A analista de arquibancada não vê o jogo. Não vê o jogo. Porque ele vê como um torcedor. Não vê como alguém que conhece o métier. Daquele esporte que chegou ao Brasil através de Charles Miller, de 1894, pelo Porto de Santos. Só podia ser por Santos. Passou pela Vila Belmiro. Se benzeu ali, falou aqui vai... Zeus, um dia vai chegar aqui. E Zeus chegou. Só que o Zeus se materializou de uma forma humana. Como Edson, Arantes e Nascimento. O Olimpo ali, do futebol mundial. Bem, deixando essa pequena reflexão futebolística de lado, voltando às nossas questões aqui no campo da política, é inacreditável. Como você pode dizer isso? Você espera um pouco. Vê o processo. Se não, fica aquelas análises que hoje você fala alho, amanhã, você fala cebola, no outro dia você fala tomilho. Pera, não é assim. É necessário ter cuidado em termos analíticos. Nesse espaço, a gente tem sempre esse cuidado. Agora, eu gostei de um bolsonarista que, em qualquer lugar, estaria num edifício público um pouco, não muito agradável, geralmente o Venda do Sol nascer quadrado. Ou um cidadão que disse hoje, ele supostamente é o comentarista. O cara diz que é candidato, ano que vem, como ele pode estar num lugar como comentarista? Ele acreditava. Em qualquer lugar, as pessoas ficariam horrorizadas. Aqui, no meio da barbárie, fica tudo, né? Parece quando você está em campo de concentração. Você tem que se adaptar àquilo, se não, você pira, né? Na verdade, um sujeito disse que o Moro, ele é comunista. O Moro é comunista e é a favor das drogas. A questão, como eu falo, e outro dia falei no UOL também, a Glaze, não, alguém lá falou que ele era fascista, um desses aí. Eu falei, não tem problema. Ah, o Orlando Silva, que não é o cantor das multidões. O Orlando... Eu falei, não tem problema. Você pode criticar de todas as formas. E tem. Na política, sim. Aqui não tem contra, não tem a favor. Aqui chega. Mas fascista não dá. O conceito não cabe. Sugeri ao Orlando Silva, que não é o cantor das multidões, esse era grande, importante, que fizesse o meu curso, o que é fascismo. Vai, Orlando Silva, vai lá, aprende um pouco. Aprende um pouco. Estudar faz bem. Não tenha medo dos livros. Pô, né? E sugiro também, leia um país chamado Brasil, A História do Brasil e Descobrimento ao Século XXI. Aprende um pouco, faz bem. E ao Beócio, que disse essa coisa do comunismo, o que é que ele sabe que é comunismo, esse Beócio? Então, você deve pegar o conceito do materialismo histórico, materialismo dialético, pensar o comunismo, e olhar a ação política de Sérgio Moro. Não bate. Você pode fazer a crente e deve, mas não por aí. Aprenda, estuda. Deixa de ser rastaquera. Eles ficam nesses restaurantes do rastaquera, tudo reunidos. Sabe por que eles vão do restaurante do rastaquera? Para aparecer. Para depois sair notícia. É tudo plantado, entendeu? O rastaquera tinha encontrado um moro no restaurante. Eu lembrei agora. E a questão de dias atrás. Por que lá ele não falou que ele era comunista, né? Falou, vem aqui e tal. Tava o Tarcísio, que se cair de quatro, não levanta nem com guindaste. Que diz que pode ser cantado em qualquer estado da federação. Você imagina. Quem é Tarcísio? Não é o que foi o ponte de direita muito antigamente do Grêmio, que era um jogador muito bom. Não, nem é o Tarcísio Meiro. Grande Tarcísio Meiro. Vamos lembrar do Tempo e o Vento, né? De um certo capitão Rodrigo. Em parte, eu gosto de história. Comecei a estudar história e virei historiador por causa do Tempo e o Vento. Quando eu era quase uma criança, e li o Tempo e o Vento, fiquei fascinado por 200 anos quase de história do Rio Grande. 1750, mais ou menos, né? Até 1950, fiquei fascinado por tudo aquilo. E me lembrei por causa do Tarcísio Meira. Por sinal, tem uma música belíssima também. Acho que, não sei se era o Tom Jomim, se não tenho certeza absoluta. Bem, mas é para lembrar que é rastaquera. Não tem domínio conceitual. É um pobre coitado, foi candidato a deputado, não se elegeu a nada. E aí virou ministro do meio ambiente. E aí está errado o PSDB. Esse elemento, que não é cidadão, esse elemento foi secretário do meio ambiente aqui em São Paulo durante um ano e pouco. E isso, antes de fazer o que fez lá, o que ele falou naquela reunião, gravíssimo. A porteira liberou, liberou o geral. E aí estava lá no restaurante e estava o comunista na outra mesa. Por que ele não falou lá que era comunista? Então, a questão toda... E disse que também, e que é a favor das drogas. É hilariante. Eu espero, rezo aos deuses do Olimpo, já que hoje falei de Zeus, aos deuses do Olimpo, né? Que tenhamos um processo eleitoral de nível. Que não seja 2018, hein? O que tinha de doido em 2018 é inacreditável. E parte desses doidos foram eleitos por aí. Na Assembleia de São Paulo, de outros estados, na Câmara Federal, no Senado. Tem gente doida que você fica vendo. Esses doidos, eu acho que vai haver uma limpeza cidadã, né? Desses doidos, tal. E que não apareçam novos doidos que não tinham mandato, como esse aí. Esse aí, teórico do comunismo, que conhece o comunismo. Eles não sabem nada, são gente ignorada. Tem um ressentimento, um ódio pela cultura. Gente, é aqueles que eu falo no processo de evolução. Não chegar ao australopitex, entendeu? Então, o cérebro ainda é pequeno. Nós não podemos exigir o que ele não consegue dar. É igual o Bolsonaro. Eu falei até na segunda-feira. Não adianta pedir para ele explicar precatório, PEC. Ele não consegue. Então, você não vai exigir de alguém o que ele não consegue dar. Ele está na idiotia. Ele não falou hoje que ele vai criar... Vai resolver agora que vai ter tilápia. Até o presidente do Paraguai, que não é flor de se cheira, esse marido Benítez, nem deu atenção, ignorou a proposta, que é ridículo. Ele não estuda, ele não faz nada. É um homem ocioso, preguiçoso. Eu chamo ele de mandreão, porque eu sou uma pessoa elegante. Porque ele não é mandreão. A definição mais direta é vagabundo. Ele é um vagabundo, ele não trabalha. E o filho dele diz que publicou... Vim em algum lugar, mostrando que o pai trabalha muito. O pai trabalha muito. Meu Deus. Mas logo vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Está chegando a hora. O dia, opa, mais uma música. Tem o Silito Lindo, que se cantava aqui no Brasil, se adaptou. Mas logo vai terminar tudo isso. E ele vai para a cadeia. E toda a sua orcrime. Eu vou ficar até o final dos tempos lembrando de tudo isso. Dos 610 mil mortos. De todo o roubo da quadrilha. Do que ele fez. E toda a caterva bolsonarista. Que é bom lembrar que a caterva não é fácil. Eu vou pegar toda essa caterva. Os doutores Benguelis. Não dá para esquecer, né? Não dá para esquecer. É isso. Se você gostou dessa... E tem tantas outras lives no meu canal. Está entre os 645 mil inscritos. Chegando a 646 mil inscritos. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Sempre digo. Se você gosta do canal, do conteúdo, das lives. Desce a perspectiva. Que a gente passa aí pela história. Pela psicologia. Pela política. Tem um pouco também de bom humor. Até pela música. E apresenta sempre no meio disso tudo. Uma bibliografia. Quando necessário. Indique o canal a uma amiga ou amiga. É muito fácil. O canal do YouTube. Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações. Que aquele sininho. Coloque like no que vocês gostarem. Utilize como vocês muito bem fazem. A página dos comentários. Lembro também. Nós criamos o clube lá. Seja membro. Tem duas formas. É muito fácil. Clique ali. Que ali informa. Como é que faz para você ser membro de um jeito ou de outro. E todo o conteúdo exclusivo que a gente produz durante o mês. E vai alimentando o canal. Lembro também que no Twitter. Podem me seguir pelo Vila Marco Vila. Instagram. Arroba. Marco Antônio Vila. Oficial na plataforma de curso. www.cursovila.com.br Lá tem todos os cursos que nós oferecemos. História Política das Constituições Brasileiras. História do Trabalho Militar no Brasil. Que é fascismo. Lembro, por fim, mas não menos importante. Pela 30ª vez usei essa mesma introdução. No dia 13 de dezembro. Segunda-feira. A partir das 17 horas. Às 5 da tarde. Na Livraria da Vila. No Shopping Genópolis. Que é de fácil acesso. Tem o metrô. Praça Marechal do Adoro, por exemplo. Tem os ônibus que descem Angélica. Angélica é uma avenida bastante movimentada. E a da Angélica ali na Avenida de Genópolis. É cerca de 80 metros. Você chega ali no shopping. Quem quiser ir de carro. Tem um outro local para estacionar. E etc. Eu vou estar lá presencialmente. Lançando o meu livro. Um País Chamado Brasil. Tá bom? Nos encontramos então amanhã. Até! Tchau!